E aí galera, boa tarde, boa tarde pra quase boa noite já né, já estamos no estado do Pernambuco, estamos aqui perto de Olinda, Igarassu Estamos no sentido lá pra escada, são 17 horas e 10 minutos hoje, dia 13 de junho, 13 de 6 de 2015, estamos no estado do Pernambuco, pertinho aqui de Recife Pô, tem um monte de amigo meu aqui em Olinda, rapaz, uns meninos aí, tem um amigo meu que queria dar até uma pimba naquele cavouco lá, que tava me xingando no Youtube lá Ele falou, manda ele aqui para Olinda aqui que eu dou um trato nele, mas não lembro o nome dele não, ele rapaz, já vinha aqui viver, pagar um café Não tem jeito não, viu, o pessoal chegou aqui em Recife, some todinho, cadê o Gui, que é administrador da minha página aí Ela tá viajando, sumiu, o Mariano também, sumiu, não tão me acompanhando mais, foi só me conhecer que sumiu, viu Acho que não vou mais conhecer esse povo aí, só conhece a gente e depois some, tá uma tarde bonita aqui, sabadão, tá 23 graus, 24 graus aqui Não tá muito frio, não tá muito calor, é que eu não sinto muito por causa do ar condicionado aqui, né Mas aqui ó, é uma das partes mais bonitas que tem em Recife, sabe É Olinda, que é patrimônio cultural da humanidade Essa parte de Garaçu é onde nasceu a pátria Uma das cidades mais antigas aí do país Eu falo Olinda, eu lembro das piadas do espanto, tá lá Que ele fala que O sonho de todo rapaz que mora em Olinda é namorar uma moça lá na praia de Boa Viagem O rapaz morava em Olinda, ele disse que Ele tinha vontade de namorar, conhecer uma moça ali, foi aí de Boa Viagem, da praia de Boa Viagem Que fica lá em Recife, no outro lado da cidade Ele arrumou uma namorada lá e ele ia lá pra visitar ela E pegava ali aquele ônibus onde passa ali do lado daquele canal de merda ali Que é a Mãe Nome Magalhães, é um canal de bosta que corta Recife todo dia Que vai uma caatinga, rapaz de merda, que vai até lá Aquele impregna no cabelo, na roupa, na azul O cara vai chegar lá, mas fedendo, rapaz E esse, e o rapaz tinha esse aparelho na boca, bugamento conhecido como ponte, né Aí, ó, chegou lá pra moça, assim, quando ele abriu a boca, mas foi O que que você tem na boca? Ele falou, ó, eu tenho uma ponte Ele, poxa, dá uma olhadinha aí, que acho que cagaram debaixo dela, hein Aquilo passar ali perto daquela Gamelon Magalhães, Magalhães, rapaz Aquela avenida ali, a Gamelon Magalhães, aquela porta Recife todinha Aqui em Recife tem as praias muito bonitas, tem as praias de boa viagem Tem muitos praia, pra ilha Itamaracá, Forte Oranjo Muito bonito aqui É muito histórico, porque é... Essa região aqui de Olinda, Recife é histórica Desde o princípio do Brasil Da época que começou a surgir as capitanias As distribuições de estados, essas coisas A área da Recife é uma das mais antigas Principalmente aqui em Igarassu Igarassu, Itapsuma Essa região aí, Abreu Lima É muito antigo aqui, viu Então fica o registro aí Deixar um grande abraço pros meus amigos Que não tem como eu lembrar de quem que é Não tem como eu ficar esperando a pessoa entrar online Pra ter o que falar Tem que tá me acompanhando constante Pra poder... Um desloco muito rápido Uma hora eu tô aqui, daqui três horas Eu já tô em outro lugar Daqui quatro horas eu tô em outro lugar Que eu não tem como eu ficar parado num lugar A troco de nada Também tenho que tocar Tenho rastreamento, viajo E agora eu tô indo pra casa Tô indo pro sul, pra Curitiba Tô vazio Não vai carregar aqui em Recife Então fica o registro aí Esse trecho aqui é bem movimentado Os pedacinhos aqui de Abreu Lima Sempre foi super movimentado Eu vou na faixa do meio Por causa que é muito veículo saindo Acostamento Entrando Para de repente Essas vans de lotações Então é preferível ir pelo meio aqui Que daí não dá tanto Tanto melhor Ó Tipo É assim Ah coisa doida Os caras não tem o mínimo de respeito Rapaz O cara nem olha pra assinar Você tem que buzinar pro cara se despertar Que ele tá entrando na rodovia Não gosta de buzinar pros outros Mas tem hora que O cara tem que buzinar pro cara ficar ligado Pra ele se ligar Ver o tamanho da bobagem que ele faz Por isso que eu digo Trecho urbano Se você não manter a distância E não dirige devagar Você bate dos outros E olha É muito pegou Você tem que cuidar dos outros Por mais que você dirija bem Você tem que tomar um cuidado enorme Porque eles não respeitam Tem pessoa que tira a carteira Sei lá o que Esquece do que aprendeu Das leis de trânsito Depois que Até pegar o carro Ele é É um anjo Sabe Pegou o carro O cara fica doido Esquece de tudo Das regras de trânsito Vai enfiando a cara onde quer De qualquer forma É inacreditável isso Não dá seta Não mantém a distância Olha aí Passa de qualquer buraco Frente Eu não tenho O mínimo de consideração Os nordestinos Que me desculpem Mas olha São Paulo Rio Grande do Sul Curitiba Santa Catarina Tem gente ruim de volante Mas olha Igual essas cidades do nordeste Não vi Me perdoe Tem claro Evidentemente Que tem muita gente boa Que cuida Do trânsito Respeito Todo mundo Isso aí tem também E bastante A maioria na verdade Aí tem uma minoria aí Ou se Bobear um meio a meio aí Que olha Eles não respeitam O trânsito Não respeitam As regras Não fazem de qualquer jeito Principalmente Os motoqueiros E é assim A pessoa cruza Pra cá Cruza pra lá Não sinaliza direito Então você tem que estar Redobrando a tensão Cada vez mais Falou galera Fica o meu registro aí Passagem aqui em Igarassu Daqui a pouco Nós estamos passando Pra abrir o Lima Um abraço Um salve Pra todo mundo Da região Infelizmente Não tem como Ficar parado Esperando Pra galera Entrar online Pra falar Pra se conhecer Mas fica o meu abraço No meu registro aí É um povo muito receptivo Um povo muito bacana Um povo muito querido Tem vários amigos aqui Quando eu entrei na Adorno Minha primeira linha Era Recife Fiquei dois anos Puxando pra Recife Passei dois anos Aqui nesse trecho aqui Que vocês estão vendo Tinha que deixar uma carreta Lá embaixo Perto Do Pichilau Lá no posto E vinha cá Porque era uma 30 metros Que não pode andar Com a 30 metros Eu entrei bem no começo Começou os 30 metros Tinha que deixar uma lá E vir pra cá Valeu galera Passando aqui agora Pra abrir o Lima Eu já fiz vários vídeos Daqui de abrir o Lima De Garaçu De Itapissuma Então Não vou ficar Repetindo os vídeos aí Só alerta você Sempre cuidado A área urbana Mantenha distância Não seja afobado E Suporte 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 os erros Dos outros Ignore Tente se cuidar O importante é não se envolver Em acidentes Não quem pode Quem está errado No acidente É quem poderia Ter evitado Se você pode evitar Independente Olha o tipo Que eles dirigem É Pra cá Pra lá Valeu galera Um abraço Boa noite Bom sábado Bom final de semana Tudo de bom Proteção divina Pra todo mundo Aí galera Deixa eu terminar aí Vou Esse Finalzinho aqui Vamos lá Seixar o vídeo Esse aqui É sempre pesado Deus Aqui Abre o Lima Começa aqui Cadê meus amigos De Olinda A Selma do Coco É viva ainda Selma do Coco É uma veinha Cantor Canta Coco Procure no Google No Youtube Coloca na Selma do Coco